Unir para fortalecer as ações em prol de um tema que pede socorro, o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. O objetivo do encontro é promover orientações, reflexões e estreitar o diálogo entre os envolvidos. Esse encontro visa a reinserção do dependente químico através das comunidades terapêuticas e estreitando o diálogo com quem cuida deles, que é a comunidade terapêutica, o CAPES, o Amor Exigente, vários núcleos envolvidos com a dependência química. Esta é a segunda edição de um trabalho realizado através de parcerias. Aqui estão a Secretaria Antidrogas, o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e representantes de dezenas de municípios da região. Aqui que nós estamos buscando entendimento, diálogo e aproximar cada vez mais da rede para que a gente possa também ter condição de acessar. Porque muitas das vezes, quando acontece um problema de dentro da comunidade, há quem que nós vamos acessar? Então a gente precisa ter esses momentos para a gente estar se conhecendo, se posicionando e discutindo os problemas que, como eu disse, cada vez chega com mais gravidade dentro das comunidades terapêuticas. Uma das principais discussões são as ações conjuntas entre o poder público e as comunidades terapêuticas. O encontro permite também aprofundar os conhecimentos e, principalmente, a troca de experiências. Esta assistente social representa uma entidade de Uberaba. Ela conta que as experiências narradas aqui vão contribuir para efetivar melhorias no atendimento a cerca de 45 dependentes químicos no município vizinho. Ele já vem portadores de algumas comorbidades, que não é só o uso da droga, não é só a dependência química. E ele precisa desse direcionamento certo, correto, para que ele tenha um atendimento que possa levá-lo a diminuir e alcançar um atendimento mais digno, mais íntegro, e que solucione a sua dificuldade, que é a dependência química.